O incêndio foi neste terreno baldio na rua Lídio Outramar e próximo ao Parque Tecnológico no bairro Fraron, em Pato Branco. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para combater as chamas. Os profissionais chamam a atenção para a frequência com que este tipo de incêndio tem acontecido e o perigo. Nesses dias de muito calor e seca, consultamos a todos os donos de terrenos que façam a manutenção aqui no bairro Fraron e em outras localidades da cidade. É comum lotes não ocupados por edificações estar logo contigos a residências, a comércios e a falta de manutenção, capim seco, árvores, etc. Acaba gerando uma situação de risco para as outras edificações. Então estamos em contato com a prefeitura na prevenção, toda vez que a gente visualiza situações de risco, temos repassado a prefeitura para que entre em contato com os donos, para que eles façam a manutenção preventiva dos seus terrenos, dos seus lotes. Mas em casos em que haja incêndio, atendimento de ocorrência em locais por conta dessa falta de manutenção, vai ser repassado a cópia do registro de ocorrência para os órgãos da prefeitura, para que entre em contato com o dono também para responsabilização mediante multas e outras medidas cabíveis pelo município. O Corpo de Bombeiros registra milhares de incêndios ambientais todos os anos no Paraná e a cada dez, nove são causados por alguma irresponsabilidade humana.